Gente, uma receita caseira muito importante, com nova forma. É a receita agora para acabar com ruga, marca de cravo, espinha, pele escurecida no pescoço, nos braços, cotovelo e na virilha. Para você dar um geral na sua pele, clarear onde quer que você esteja. É importante deixar sua pele suave, sensível. Não deixe sua pele ficar aquela pele grossa, enferrujada, aquela pele cinzenta. Não deixe porque Lambu Santana acaba de lançar uma nova receita testada e aprovada por mim. Faz cinco meses que eu estou testando uma receita e agora cheguei à conclusão dos resultados finais. Já está aprovada e estou recebendo centenas de comentários, me agradecendo que eu sou o rei da receita de verdade. Ok? Mas antes disso, dá um like, clica no meu coraçãozinho, compartilha e comenta para obter boas informações. Só assim o rei da receita continua mandando receita gratuitamente para vocês. Ok? Vamos para a receita. Gente, você sabe que isso aqui é o azeite de oliva. Esse é o original. Está um pouco caro. Eu acho que está uns R$40,00 a garrafa que eu paguei. Você compra aí uma pequena, a menor, está uns R$25,00, R$26,00, se não quiser comprar a grande. Mas é importante esse azeite aqui. Ok? Esse aqui, gente, é o famoso vinagre de maçã orgânico. Só serve esse aqui, gente. Essa é a garrafinha pequena, deve estar uns R$20,00 e pouco. A grande deve estar uns R$30,00, R$35,00, R$38,00, por aí. Mas vale a pena. Compre uma pequenininha dessa aqui que, com certeza, você vai me agradecer fazendo essa receita. Deixando sua pele suave, igual o bumbum de menino novo. Ok? Todo mundo sabe, né? Que é o vinagre. Depois de tudo, vem esse creme da Nivea, o 2 em 1. Esse creme é fantástico. É incrível. É surreal para deixar sua pele macia e sensível. Ok? Vamos para a receita. Que já está aqui prontinha. Ó. Que não adianta você fazer muito. É só o que você vai usar. Gente, você vem aqui, ó. Pega uma colher de chá. Olha, presta atenção, uma colher de chá desse azeite de olívia. Coloca aqui dentro, que já está pronta aí. Ok? Depois pega uma colher de vinagre de maçã orgânica. Coloca aqui, que já está aqui. Agora é o seguinte, gente. Vamos lá. Vamos para a receita. Aí você vai mexer, 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 mexer aqui, ó. Ela já está pronta. É só um pouquinho, tá vendo? Já está pronta. Aí você já tomou banho, já tirou as impurezas da sua pele. Que isso, gente, é para deixar a pele bem suave. Acabar com aquela pele cinzenta, aquela pele ressecada, aquela pele feia, envelhecida. E acabar com a marca de cravo, espinha, ruga, pele escurecida no pescoço, nos braços, na virilha. Deixar você com a pele suave, igual do amigo Lambu Santana, com quase oitenta, com essa cara de cinquenta. Porque faça essa receita caseira. E essa agora ainda é melhor do que aquela da batata com azeite. Porque esse é um novo lançamento que eu acabei de criar recente. E já estou recebendo centenas de comentários me agradecendo. Vamos para a receita, que é o que interessa. Aí já fez sua limpeza? Aí você vem aqui e faz isso, gente. Não use algodão, nem papel, nem algum paninho. Vai fazer. Tem que ser assim, ó. Que é para ela penetrar bem nos seus polos sangrinhos. Porque se você for usar um algodão, o algodão vai obcever, vai puxar todo o azeite, tudo. Não vai ficar legal, tá, né? Aí você vem aqui, ó, gente. Olha. Vem aqui no pescoço, ó. Olha, gente. Vamos aqui na palma da mão, ó. Olha. Gente, olha o sucesso que isso deixa na nossa pele, ó. Olha, não tem creme melhor do que esse. Eu estou procurando. Tá vendo? Isso aqui é o criador dessa receita. Lambu Santana. Ok? Ó. Tá vendo? Aí você vem com a ponta dos dedos. Tá vendo? Ó. Tá vendo, gente? Aí isso aqui, gente. Você vai passar no pescoço, na virilha, cotovelo. Você vai ficar com a sua pele parecendo pele de bumbum de menino novo. Não é necessário lavar, nem secar. Pode deixar que ele penetra suavemente. Depois de 40 minutos, gente, aí você vem aqui, ó. Com esse famoso creme da Nive aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó o resultado. Incrível. Faça essa receita. Com certeza. Venha me agradecer. Ó o resultado. 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 Obrigado.